Olá, meu nome é Paulo, sou do Brasil, e tenho estudado inglês em Langepós por quatro semanas. A Austrália tem um clima muito similar ao Brasil, que também tem um cenário bonito e muitos lugares para experimentar e aproveitar. Os australianos são amigáveis, como os brasileiros. Por quatro semanas, na sala de aula, eu aprendi a comunicar com os alunos e as pessoas em torno da cidade. Entre as atividades que fizemos no programa Platinum, eu realmente não sabia como escolher o melhor. Todos foram muito bons. A conhecimento da cultura aboriginal, visitas para os museus, galerias e parques, tripas para a ilha bonita e voando ao rio. Além disso, para experimentar o sabor da comida local. Os professores e coordenadores do programa são amigáveis. são amigáveis. Eu só tenho compreendimentos para lhe dar. Na verdade, todos são amigáveis no Langepós. Eu recomendo o programa Platinum para pessoas ou turistas que querem visitar a Austrália por um pouco de tempo e querem fazer um curso inglês. Se você é uma das pessoas que querem experimentar a Austrália e tomar um curso inglês, apenas como eu, vim para o Langepós e escolher o programa Platinum. Foi muito divertido. E aí E aí